E aí galera, tô aqui em Foz do Iguaçu com a minha amiga Luana Avuda, uma grande cantora E a gente vai fazer um zezé pra vocês, um modão Simbora pra quem curte aí, né Luana? Simbora, vamos ver se vocês gostam Eu fiz de tudo pra te seduzir, dei a minha rede pra você dormir Mas eu acordei e caí na real, vi que era um sonho, amor de carnaval Andou em aquilo do meu quintal Acordei a tempo de me proteger, utopia que me leva pra você Dou a minha vida pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia eu fico mais afim Contradições do coração, amor virando solidão dentro de mim Eu já nem sei se peço pra você ficar Mas se partir eu sei que vou te procurar Esqueço às vezes da razão E escancar o coração pra você dar Já dizia um ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Acreditei demais naquele amor Dei minha vida pra ficar com ela Foi promessa, fui o mel da flor Chuva de paixão, fui seu cobertor Eu fiz de tudo pra te seduzir Dei a minha rede pra você dormir Mas eu acordei e caí na real Vi que era um sonho, amor de carnaval Andorinha que voou do meu quintal Acordei a tempo de me proteger Utopia que me leva pra você Dou a minha vida pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia eu fico mais afim Contradições do coração Amor virando solidão dentro de mim Eu já nem sei se peço pra você ficar Mas se partir eu sei que vou te procurar Esqueço às vezes da razão E escancar o coração pra você dar Já dizia um ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Já dizia um ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Segura a colchão, velho Exemplar